E aí, gurizada? Estamos aqui de volta no Resident Evil 1. Como vocês viram no último episódio, nós exploramos muitas áreas com uma nova chave, né? Nova que não é mais nova, né? Agora precisamos de outras chaves para continuar explorando. Tem algumas áreas que eu deixei puzzles incompletos, né? Por exemplo, a área dos insetos na parede. Acho que vai ser minha primeira parada, tá ligado? Eu vou chegar lá, tentar trocar os insetos de lugar, tentar apertar aquele botão para ver o que acontece. A gente tem várias coisas para testar, tem a sala das armaduras, inclusive. Então vamos começar. Para começar, tem uma sala aqui, que vocês estão vendo ali na frente, vermelhinha. Eu não sei se eu cheguei a tentar abrir ela, é lá que eu vou agora. A minha vida está no calchon, ou seja, está no amarelo. E quando eu encontrar uma ervinha, eu vou usar, tá ligado? Aí, já passei pelo zumbizinho. Eu acho que é nessa porta que eu não posso prosseguir, né? Lembra, essa porta aqui na frente está com o trinco estragado. A gente vai subir aqui. Na verdade, esse zumbi aí, eu não sei se eu mato ele. Acho que ele não incomoda, né? Ele está numa área larga, então ele não atrapalha. O ruim é quando o zumbi ocupa uma área muito narrow. Tipo esse aqui, entendeu? Deixa eu ver onde é que eu vou agora. Na verdade, eu queria ir atrás desse zumbi aqui. Deixa eu passar por ele, vai. Pronto. Eu estou ficando crack. Eu sempre tenho que dar mais uma olhadinha no mapa, porque eu fico muito perdido. Sério. É por essa porta que ele bate. Ele fica batendo nessa porta. Uma hora eu tenho que matar ele logo pra ele parar de encher o saco. Aqui estamos na área das armaduras. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver se eu consigo resolver esse puzzle aí. Vocês viram que o problema é que se eu aperto o botão, ela solta um gás, alguma coisa assim. Pra começar, deixa eu equipar a minha shopkin, porque de armadura no Resident Evil eu já estou ciente, cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Tem quatro quadros. Cada um tem um formato diferente, como vocês podem ver. Mas eu não sei o que eles significam. Essa aqui tem escudo, essa aqui tem machado. Essa aqui eu não consigo ver direito. E essa aqui uma espada. Deixa eu pensar. Eu vou começar empurrando elas, vai. Tá. Poderia ser uma ordem, né? Talvez fosse uma ordem. Eu vou voltar aqui e tentar de novo. Opa! Opa! Nossa! Isso foi completamente aleatório. Eu consegui colocar as estátuas e todas as estautas em suas posições. E agora sim eu vou testar o botão. Vamos ver se vai funcionar. Ah, agora funcionou. Olha só que beleza. Foi totalmente aleatório. Eu... Eu nem... Eu nem peguei nenhuma indicação. Eu só fui empurrando as estátuas de volta. Elas foram voltando e eu fui empurrando. E lá, 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 lá. Pronto. Vou pegar essa parada aqui. Uma caixa misteriosa. Só espero que elas não acordem, cara. Se isso for que nem no Resident Evil 4, elas vão acordar. Elas não acordaram. Beleza. Então vamos dar uma olhadinha nessa caixinha. Opa! Não, não. Jewelry Box. É uma caixinha de joias. Sim, eu vou apertar... What? Um design de sol e lua. Diz... Sunshine will awaken me. O raio de sol vai me acordar. Mais um botão. Opa! Nossa, várias coisinhas aqui, cara. Mais um switch. Vamos apertar. Tá, você falhou. Mais um enigma, então. Vamos ver se eu descubro. Oh! Olha só. Bastava ligar os dois... As duas luzes que fazem o raio de sol. Vamos ver essa máscara. Death Mask. Hum, interessante. É... Nada fora do comum. É uma... Máscara da morte sem olhos, nariz e boca. Hum... Isso me lembra a Krypta. Interessante. E tem dois... Tem duas bolotas pulsantes e piscantes vermelhas. Bom, acho que já fizemos tudo que tínhamos que fazer aqui. Vamos dar uma olhadinha no mapa pra ver se está verde. Está verde. Então tá, já começamos o vídeo aí. Quebrando uns puzzles. Mas ainda temos muita coisa pra ver. Bom, eu consegui uma máscara para uma das quatro estátuas lá. Pelo jeito eu vou ter que pegar outras três. É o que tudo indica, né? Agora vamos ver pra onde é que eu vou. Acho que eu vou procurar aquela sala lá dos insetos. Porque agora eu já tenho dois espaços aqui e já consigo manusear eles. Vamos continuar. Aí, chegamos na sala dos insetos. Vamos fazer essa mão aí que eu falei pra vocês. Vamos tirar esse bichão lindo e suculento aqui, ó. Viscoso, mas gostoso. Tá. Aqui tem iscas, na verdade. Vamos dar uma olhadinha nessa delícia, tá? No Jair aqui. Vamos botar o nome de Jair. E aí, Jair? Agora nós vamos pegar o Celso. Celso, por favor, tome seu lugar aqui no inventário. Agora sim. Ó, tem esse botão aí, mas eu acho que nada vai acontecer. Uhum. I know. I know. Vamos pegar agora esse inseto. Peraí, deixa eu me posicionar. Exatamente isso que eu pensei. Vamos ver se o botão vai funcionar agora. Nada aconteceu. Uhum. Agora só restou para nós botarmos o Celso aqui. Vamos botar o Celso aqui. Agora funcionou, né? Fala aí pra mim. Nope. Não. Só apertar o botão. Só apertar o botão. Nada aconteceu. Então eu acho que eu vou ter que pegar o Anzol. E trazer aqui de volta. Puta que pariu. Eu vou ter que ir até a sala de save. Meu Deus. Fala aí, campeão. Deixa eu me passar. Bom, eu aproveitei que eu tinha espaço e peguei algumas ervas. E aquela caixa de First Aid que a gente viu no episódio anterior. Aqui está ela. Vamos dar uma examinadinha. Não vai abrir? Uhum. Muito bem. Muito obrigado. Tá. Eu só não entendi porque ele estava numa caixa e não simplesmente em cima da mesa, sabe? Agora a gente vai botar as coisas aqui e pegar o Anzol. Tá, beleza. Vou começar pegando o Celso daqui. E botando o Anzol. Porque, né? Combina. Vamos combinar. Ah, vai me dizer. Vai me dizer que não deu certo isso, cara. Então vamos tirar o Jair daqui. Tá. Beleza. E aqui... Bom, nada aconteceu de novo. Vamos usar o Anzol aqui nesse aquário. Vai que funciona. Não. Mas eu ainda não testei o Anzol no outro quadro. Talvez eu possa usar o Jair ou o Celso aqui. Vai lá, Celso. Não. Não. Tá. Agora falta usar o Anzol nesse outro aqui. Vamos ver. Peraí, peraí. Eu sempre confundo as coisas, né? Tá. Não deu certo. Então eu vou ter que pensar em outras possibilidades. Eu vou ter que pensar em outras coisas. Olha só que legal, rapaz Beleza, então a gente vai posicionar Isso daqui aqui Opa, opa Por que eu sempre vejo o bagulho antes, né? Agora sim Agora sim você vai funcionar, né? Ainda não, ainda não, aperta o botão Vamos botar o Jair aqui E agora sim Uhul Nice Tu tá de sacanagem, né? Tu, ô Morre Não, não, tu não me diz que tu tá me tirando vida Porra, o bicho é imortal, velho Caralho Deixa eu ver Tá morto já? Nossa, cara Como assim, velho? Bom, vamos pegar o meu balangandio aqui Eu sei o que é isso aí Eu sei Eu já vi locais para posicionar isso Tá? Vou dar uma breve olhada aqui Tá, isso aqui é de vento Tá, esse é de vento Eu aposto que tem outros também Mas eu sei de pelo menos dois lugares Onde talvez eu pudesse botar um desses aqui Mas agora o nosso objetivo é outro, tá? Nós, bom, nós temos aquela outra sala ali Ainda tem itens Eu vou pegar os itens que estão ali Tem aquela outra sala lá embaixo que vocês estão vendo Que ela forma um L E tem uma porta Eu não sei por que eu não passei por aquela porta Ah, sim É onde tá o maluco lá Que tá todo errado Então o nosso objetivo agora é bem claro Nós vamos lá buscar finalmente o Serum E trazer para o maluco que tá morrendo Vamos nessa Bom, isso foi deveras agradável Devo dizer para vocês Chegamos à sala de save Agora eu quero o Serum Cadê o Serum? Will you take the Serum? Sim E agora que eu peguei o Serum? Eu aposto que vai surgir um monte de zumbis ali fora Bom Vamos aproveitar que eu tô aqui nessa sala Vamos recarregar minhas armas Deixa eu aproveitar e matar esse zumbizinho aqui Que tá só me enchendo o saco Por que que não funciona essa parada, meu? Eu não me arrisco, tá ligado? A mirar pra cima Se não vai funcionar o bagulho Mira direito, mulher Pronto Tá morto? Não, não, não Para de bugar aí, filho da puta Oh, morre, velho Pronto Finalmente É um a menos Vocês lembram daquela sala lá Que saiu um zumbi do armário Né? Saiu do armário Aqui nós estamos Eu quero matar eles Olha, agora ele tá no chão de novo, cara Quero saber se o outro voltou lá pra dentro do bagulho Aí está ele Ah... Tem um item ali dentro Eu quero pegar esse item Vamos ver se eu consigo Mesma animação Engraçado Toma essa, campeão Deixa eu pegar essa parada aqui Rapidão Battery pack Ótimo Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Tchau pra você Só que ainda tá vermelho aqui Tem itens ainda Pera aí Eu errei Pronto Uma cabeça menos Agora tem o outro Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui Não, não tenho Bom Pelo menos podemos pegar o item Que tá aqui ainda Eu acho que é aquela coisa ali embaixo da escrivaninha Uhum Vamos dar uma olhadinha nesse diário, então Esse diário teve um encerramento muito engraçado Aparentemente era um cara da segurança Que tava descrevendo o seu dia a dia Tipo, alimentando o gorila sem pele Com porcos vivos O gorila primeiro arrancava as patas do porco ainda vivo Depois puxava as tripas pra fora Depois comia o porco Coisas normais assim Até que um dia o amigo dele pediu pra ele vestir uma roupa especial E dar uma olhada lá no laboratório Porque alguma coisa deu errado Alguma coisa que os caras não fizeram direito Daí, bom, os dias se passaram O cara começou a sentir umas coceiras Começou a arrastar os pés E pá Deu uma coçadinha forte demais no braço E caiu um pedaço podre do corpo Coisa simples assim, ó Começou a comer comida de cachorro Até que seu colega chegou Fazendo cara feia pra ele E ele matou ele E depois Comeu Basicamente isso O cara virou um zumbi, né Infelizmente Então acho que não temos mais itens Para pegar aqui Podemos sair Vamos lá finalmente Encontrar o cara Que tá todo errado Aí finalmente chegamos aqui na área do cara Vamos entregar o Serum pra ele Coitado Ah, era certo que ele já estaria morto, né Véi Porra Vamos lá, vamos lá Tá cara Pode levantar Tá Não faz mistério Não faz suspense Levanta logo Tá Ninguém Ninguém vai te culpar Tá Tu já é um zumbi Eu tô ligado Vamos pegar essas paradas aqui Agora podemos prosseguir ali, né Tá Só que assim, ó Seguinte Eu vou combinar essas duas ervas aqui E eu não vou pegar essa outra Eu vou primeiro Entrar nessa porta aqui Que agora podemos ignorar o cara Com vigor Pra ver o que que tem de itens Ó, área nova, ó Temos duas portas possíveis Vamos primeiro Ai, caralho Puta que pariu Como é que eu vou enfrentar esse cara? Não tenho mais tiro de shotgun Vamos passar, vamos passar aqui, vai Eita Pronto, pronto, pronto Deixa ele aí Deixa Deixa ele aí Posso passar por essa porta? Aparentemente aquela outra porta Não tem como acessar Porque tá cheio de teias de aranha, né Eu não sei Vou testar depois Se eu conseguir passar por ele Tá Tem munição aqui Vou aproveitar e E combinar aqui Com a minha arma Daí talvez eu já possa usar naquele zumbi lá Deixa eu ver O que mais temos aqui? Eita Nossa Totalmente sem querer, velho Ai, caralho Tá muito escuro Não dá pra enxergar nada Tá Vamos logo empurrar essa estante aqui Passagem secreta sem querer, né, rapá? Tá, tu não quer empurrar mais, né? Tu não quer empurrar Tem que ser do outro lado Agora sim Não me dá susto Não me dá susto Puta que pariu É o mesmo carinha que ele Olha, ele tá preso Eu tô preso Será que ele tá preso aqui mesmo? Não, acho que ele consegue Conseguiu Vamos matar ele logo? Ou não Nem precisa matar, né, eu acho Vamos só chegar aqui E pegar isso logo Tá muito escuro Ah, vai dizer que era uma pegadinha, cara É sério? Não Tem que ter algum item aqui ainda Não é possível Tá muito escuro Pra enxergar qualquer coisa Ela tem que ligar Ela tem que ligar a luz, cara Não tem outro jeito O que será que tem aqui, cara? Deixa eu pensar Se eu empurrar o armário ali de volta Bom Deixa pra lá Outra hora eu volto aqui Pra ver o que que tem De item Agora podemos continuar ali Eu vou tentar acessar a área Da teia de aranha E tem um zumbi aqui Não se esqueçam Não Simplesmente não é acessível Porque eu preciso da chave Do escudo Beleza Então Deixa eu pensar agora Agora Estamos sem objetivo Tá Mas Eu posso testar Algumas coisinhas Tem itens 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 Que eu posso testar Então vamos lá Partir Pra sala de save Novamente Opa Aí magrão Sai fora Rapaz Sai desse corpo Tá Vamos pegar esse servinho Ah, não tem como pegar Bom, tudo bem Deixa o carinha aí Ô zumbi Ó Bon appétit Tá Esse cara já tá morto Segue em frente Muito embora Eu acho que Zumbis não comem Zumbis Apesar de que aquele cara Pode não ser um zumbi Não sei Enfim Vamos prosseguir Eita porra Calma Calma Veio ali de trás Quem é que tá vindo Quem é que tá vindo aí Ah lá Vem ele É o mesmo cara Tá Todo erradão Deixa ele aí Deixa ele aí Eu já posso passar Por essa porta aqui Felizmente eu matei Os zumbis Que tão além dela Então bora lá Pegar mais itens Do inventário E testar Outros puzzles Eita porra Meu Deus do céu Agora sim Estou ferrado Velho Puta que pariu Por que que vocês Tem que surgir No meu caminho Vem cá Vem cá Vem cá Vem 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 Opa Passei um Passei um Vou passar o outro Não 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 deu Não deu Tudo bem Tudo bem Não tem problema Não tenho Ai meu Deus Porra Três zumbis Cara Quer me ferrar Quatro Meu Deus Nossa Mas eu não passo Nem a pau Pra essa sala Eita Porra Tá Por aqui eu já passei Aqui Aqui Nossa Quatro Zumbis Três ou quatro Nossa Até perdi Até perdi a conta Meu Deus Perdi dois itens Muito importantes Aqui Mas infelizmente Eu tinha que chegar Até aqui Pra ver Ai caralho Meu Por que Por que Vocês tem que me seguir Aqui 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 Nossa Consegui Consegui Não Vamos descartar Descartar Não Não Nossa Mais dois Zumbis Caralho Mano Bom Pelo menos A gente tá Num lugar Mais seguro Agora Bring the light of truth To the tree spirits Puzzle Sinto o cheiro de puzzle Hmm Tem um botão aqui Não Ainda não Primeiro dá uma olhada Nesse lugar Nossa Tem vários botões Tá Vejamos Um corvinho Ela não mira pra cima Bom sinal Cara Olha quanto zumbi Apareceu ali Meu Que sacanagem E aqui O que que tem aqui Lisa Protected by the tree spirits A picture of a woman Wearing a bracelet A necklace And a crown There's a switch In the bottom Of the picture Nossa Véi Baita puzzle Baita puzzle Vamos dar uma analisada Novamente Tá Esse lugar aqui em cima Parece Essas barras Não entendo O que que é isso Tá Vamos Vamos ver de novo Traga a luz Da verdade Para os três espíritos Tem esse cara aqui Tem o cara de vermelho Tem essa aqui Tem essa aqui de novo Tem o cara de vermelho De novo E o cara da espada De novo Tá Vamos começar apertando Esse daqui Vai Tá Picture of the valiant Has 100 grand Vamos lá no outro Valiant Então É esse aqui né Beleza Não Não era esse Caralho Confundi Era o outro Ah Tá aqui ele Engraçado Não Eu não vou apertar O botão dele agora Ou aperto Eu não sei Cara Vamos ir testando Ah Ó Viu Agora mudou O bagulho Vamos nesse aqui Agora Ficou mais vermelho Ainda Vamos voltar Nossa cara Eu tô só pensando Como é que eu vou passar Por todos aqueles zumbis Velho Pure white Aparentemente Aparentemente é só Pra fazer isso Cara Nossa Mais fácil do que eu pensava Velho Ah Eu achando que ia ser Alguma coisa super complicada Já era Então é só prosseguir Lá na mina Agora eu fico me perguntando O que aconteceria Se eu tivesse apertado O botão da mina Antes de qualquer coisa Vai Não Não Filha puta Não 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 me mata Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Sai Sai Não 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 Na moral Ai 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 Será que eu tenho que matar os corvos tudo? Sério? Deixa eu fugir daqui Vai Sai 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 Tá Deixa eu pensar Ah Deixa eu Ver isso aqui Vamos passar por aqui de novo É que eu não tenho pra onde ir velho Eu vou dar naqueles zumbis todos Filha da puta Sai 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 Tá Minha vida ainda tá boa Tudo bem Eu não tenho condição de matar eles todos Cara Vamos tentar Vamos tentar Deixa eu dar a volta aqui Oh Deixa eu mirar Direitinho Na moral Para Para Não Caralho Deixa eu ver como é que tá a vida Só pra garantir Fine Meu Deus Pra onde ela tá mirando? Sai Filha da puta Toma Um já era Eu acho Era só um tiro cada um Não É mais do que um tiro Mano Nada morre com um tiro Nessa porra desse lugar Essa porra dessa mansão Que ódio Que ódio velho Sai 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 Eu só vou aceitar levar mais um golpe deles Agora Agora eu vou ter que cuidar aqui Ainda tá no cauldron Beleza Pelo menos são fracos Tá Vamos ver como é que tá a vida Calchon Menos um Para de errar mulher Deixa eu ver quantas bolas eu tenho ainda Seis Ótimo Não Tem mais até aí Tá no cauldron ainda Nossa Tem um monte de corvo ainda Sai pra lá Quantos faltam Ainda tá no cauldron Oh Mira No corvo No corvo No corvo No corvo Toma Acabou 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 os corvos Eu tô Eu tô me perguntando Se eu não fiz uma cagada Matando esses corvos Mas Enfim Vamos Vamos ver aqui Nada acontece Eu vou ter que desativar Esses botões todos Será Bom Vamos Vamos ir testando Essas paradas Aqui vai Eu tô me perguntando Tchau. Agora sim. Aparentemente era pra pegar três cores diferentes. Porra, mas... Porra, como é que eu vou saber essa parada, meu? Porra, que tal mais uma máscara? Ah, eu não posso mais carregar itens. Bom, tudo bem, eu combino aqui. Inclusive, eu uso isso daqui e combino a munição. E olha que coisa maravilhosa, eu já sei onde é que isso vai dar, cara. Isso vai dar no cemitério. Eu não vou ter que enfrentar aqueles zumbis. Que ótimo, velho. Que ótimo. Só que eu ainda quero ver o que tem naquela sala lá. Ah, tá, eu testei, né? Spencer Key e tal. Beleza, agora podemos passar por aqui. Ó, não precisa disso, né? Eu já sei o que tem ali, velho. Na moral. Só não aparecer mais nenhum zumbi aqui que eu tô feliz, cara. Só isso. Bom, agora temos duas máscaras, pessoal. Interessante. Deixa eu só dar uma olhadinha qual é essa daqui. Sem boca. Por que tem essas perebas, cara? Bom, então... Podemos finalizar o vídeo de hoje por aqui. Só que eu ainda preciso chegar lá no save, cara. Isso é o que importa. Eu não quero mais ir pra aquela direção lá, pra aquele save. Porque, meu Deus do céu. Tá lotado de zumbi, cara. Eu quero ir pra outro save. Esse mesmo aqui. Só que tem um problema. Eu preciso de ribbons. É. Não adianta. Eu vou ter que ir até o outro save lá, pra pegar ribbons e salvar o jogo. Vamos nessa. E eu cheguei na sala de save. São e salvo. Nossa, que maravilha. Nossa, a gente passou muito perto da morte naquele lugar ali, hein? Puta que pariu. Uh! Então é isso, pessoal. Vamos pegar aqui o Ribbon. Depois a gente dá uma organizadinha nessa... Nesse nosso inventário aqui. Nossa, troquei ali a handgun, velho. Pera aí. Pega e bota aqui. Beleza. Depois a gente organiza. Vamos salvar o jogo. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E tchau. Até o próximo vídeo.